Ah 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 Esse é o DJ Wallace Ronca vaco bumbum Dun 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 dad Eu conheci uma japonesa que ela é muito safada E o nome dela é è Tapsu Nazare Mas eu não sei falar, o nome dessa levada É Vem, Vem, Vem Tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu,tacu, Não me chama de amor, senão eu me apaixono Eu tô brincando, em todas eu tô botando Em todas eu tô botando Conheci uma japonesa que ela é muito safada E o nome dela é Takisunasai Mas eu não sei falar o nome dessa levada Então fale para o Taku Kuna Vunavara Taku 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 Taku Kuna Vunavara Música Música